Paraná Não, 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 dona Maria, como vai você? Lá, lá e lá, 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 ê Paraná, Paraná, ê Sim, sim, sim Não, 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 dona Maria, como vai você? Lá, lá e lá, 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 ê Paraná, Paraná, ê Sim, sim, sim Não, 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 dona Maria, como vai você? Lá, lá e lá, 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 ê Paraná, Paraná, ê Sim, sim, sim Não, não, não Dona Maria, como vai você? Lá, 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 ê Paraná, Paraná, ê Sim, sim, sim Sim, não, 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 Dona Maria, como vai você? Alá me deu Nossa Senhora, Mãe de Deus o Criador, Nossa Senhora me ajude, que meu Deus já me ajudou. Lá, 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 é Paraná, Paraná, é Sim, 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 não, 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 Dona Maria, como vai você? Lá, 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 é Paraná, Paraná, é Sim, 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 não, 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 Dona Maria, como vai você? Lá, 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 é Paraná, Paraná, é Sim, 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 não, 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 Dona Maria, como vai você? Eu aprendi querer a planta, que eu mesmo fui semear Ele mal falou pra mim, lá, 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 lá Lá, 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 é Paraná, 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 é Sim, 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 não, 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 Dona Maria, como vai você? É barco nunca exancorado, não conhece maresia Eu nunca vi ser formado sem sair da academia Lá, 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 é Paraná, 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 é Sim, 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 não, 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 Dona Maria, como vai você? Vai você, vai você Joga bonito que eu quero aprender Joga bonito que eu quero aprender Dona Maria, como vai você? Vai você, vai você Dona Maria, como vai você? Que balame com um G Badá, que balar mim com o G Badá, que balar com muito dendê Badá, que balar mim com o G Badá, que balar mim com o G Badá, ô sim, sim, sim Oh não, não, não Oh sim, sim, sim Oh não, não, não Oh sim, sim, sim Oh não, não, não Ê, lava a viola Tintinti, lava a viola Vê, segura, menina, essa roda demora Tintinti, lava a viola Lelele, lava a viola Tintinti, lava a viola É a cintura do nego, é a cintura de mola Tintinti, lava a viola Iê, iê, lá vai, lá vai Tintinti, lava a viola Lá vai Viola Lá vai Viola Segura a menina, essa roda tem hora Lá vai Viola Lá vai, lá vai Lá vai Viola Olha o mestre João Grande, ele é mestre da Angola Lá vai Viola Lá vai, lá vai Lá vai Viola Lá vai Viola Lá vai Viola E segura a menina, essa roda tem hora Lá vai Viola Lá vai, lá vai Lá vai Viola A cintura do nega é cintura de mola Lá vai Viola 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 Lá vai Viola